Para quem não sabe, a genômica envolve mapeamento genético, sequenciamento de genes ou de genomas completos de organismos selecionados. Nas últimas décadas, grandes avanços foram obtidos em genômica devido à fantástica evolução de tecnologias ligadas à informática e eletrônica, as quais permitiram o acesso a esses dados e sua manipulação, uma tecnologia que vem sendo utilizada em seres humanos, plantas e agora em animais, sendo aplicada no melhoramento genético de bovinos. O grande mercado da genômica, a grande indústria que se formou em torno da genômica, ela é na área humana, de genética humana, e nós não selecionamos seres humanos, não existe DEP genômica em seres humanos. Existe uma certa tendência de utilizar coisas semelhantes para a predição de risco de câncer, risco a doenças, mas no geral a DEP genômica ainda existe em seres humanos. E as aplicações são muitas, existem muitas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, você pode fazer o traçado da ancestralidade dos animais até remotamente lá para trás, isso é feito em seres humanos para você ver, por exemplo, Ah, eu não sabia que eu tinha 5% de europeu, 10% de japonês, isso é factível também em bovinos. Por exemplo, uma aplicação onde isso seria muito útil é em gado cruzado. Por exemplo, girolando, o alvo de composição racial, chamado 5 oitavos, você hoje estima através de genealogia de pedigree. Se você utiliza a informação do DNA, você consegue falar exatamente qual é a composição racial de um animal e você maximiza esse valor através da informação genômica. Você pode estimar também o quão endogâmico um animal é, por exemplo, isso tem um interesse muito grande na indústria, controle dos níveis de endogamia durante a seleção. Então existe uma enormidade de aplicações que não só a DEP genômica. Certo, e economicamente, você estava falando, isso é super viável, né? Porque como você disse, ah, a gente vai saber quem quer o pai, quem quer o vô, quem quer o bisavô. E como isso pode influenciar lá no produto final, Yuri? Como que o produtor ganha com isso? Bom, eu vejo da seguinte forma, uma vez que você pagou para um genótipo de um animal, você gerou uma DEP genômica, essa informação já está disponível. Então o custo da exploração desse material, ele é basicamente intelectual e não monetário. Então você poderia pegar essa informação genotípica, consorciar, por exemplo, num sistema de seleção com DEP genômica, direcionar acasalamentos, por exemplo. Você pode falar, bom, esse é um animal que tem uma DEP genômica muito acurada, ranqueado muito bem, mas eu sei que esse animal tem um nível um pouco maior de parentesco com essa vaca, com que eu ia fazer o acasalamento. Ah, talvez eu possa utilizar uma outra vaca. Essa é uma possível aplicação. Estima-se que o genoma bovino seja composto por cerca de 22 mil genes e 2,87 bilhões de pares de nucleotídeos. Em programas de melhoramento de gado de leite, os dados genômicos utilizados, junto aos fenotipos e genealógicos, tem trazido benefícios expressivos. E os impactos dessa tecnologia requer a existência de banco de dados compostos por estas informações. O leite, diferente do corte, a fêmea precisa emprenhar para dar o leite. E no caso do melhoramento, normalmente nós avaliamos o touro. Então o leite tem uma limitação, que é eu preciso fazer teste de progene. Preciso avaliar as filhas do touro. Essa avaliação é muito cara e muito demorada. Então apesar do melhoramento tradicional funcionar, ele funciona devagar. O ganho genético é pequeno nas gerações. Então a genômica vem tentar sanar principalmente essa limitação, que é você poder selecionar o animal ainda jovem, antes dele expressar o fenótipo dele. Isso para o leite tem um ganho e uma economia no tempo e nos gastos financeiros investidos nos testes. E por isso que nos Estados Unidos a pecuária leiteira foi a que começou a empregar a seleção genômica. Então em vários países hoje a seleção genômica já é amplamente empregada no gado leiteiro. O professor da Unesp de Arassatuba e doutor em reprodução animal, José Fernando Garcia, explica a genômica no cenário internacional e como ela vem sendo aplicada no mundo. Bom, a genômica, o nome já está na cabeça e na imagem das pessoas, no imaginário. Todo mundo que faz produção, melhoramento, quer melhorar o sistema, seja na pecuária ou mesmo na agricultura, já sabe que a genômica é uma forma de fazer isso. O grande problema e a dificuldade é que ela não sabe como fazer isso. E isso não é porque as pessoas têm alguma incapacidade. O problema é que é uma área muito nova. Essas ferramentas, elas não têm nem 10 anos, elas têm 5, 6 anos, elas estão em fase de amadurecimento. Hoje nós estamos vivendo, em 2017, um momento onde a tecnologia está madura. Hoje você pode fazer um teste com muita eficiência para tirar essa foto do DNA. a um preço razoável e isso está permitido encaixar isso no contexto da produção.